Cadê a minha mãe? Cadê a minha baiana? Ela baiana que sabe fazer Temtem Pemba Que tem guia neste congá Temtem Pemba também preta e do seu olhar A baiana chegou da bahia Todo mundo comeu batapá A baiana chegou da bahia Todo mundo comeu batapá Contender é fumar, o acaraché, comida do santo que não quer, não quer Pra fazer cajilé, e é uma baiana que sabe fazer Quem tem pembá, tem tem guia, neste congá Quem tem pembá, também precisa o seu olhar A baiana chegou da Bahia, todo mundo comeu a tapar A baiana chegou da Bahia, todo mundo comeu a tapar Contender é fumar, o acaraché, comida do santo que não quer, não quer Pra fazer cajilé, e é uma baiana que sabe fazer Tem, tem pembá, tem tem guia, neste congá Tem, tem pembá, também precisa o seu olhar Tem, tem pembá, também precisa o seu olhar Tem, tem pembá, também precisa o seu olhar